O que te faz viver, o que te faz, o que te faz viver, o que te faz viver. Uma mensagem para você que me ouve. A Campus Party está lançando um concurso para você ganhar a oportunidade de me acompanhar a uma Campus Party de sua escolha. Acesse a minha página de Facebook e me diga qual das minhas músicas você mais gosta e o porquê. A frase mais criativa será premiada. Boa sorte!